Olha, o deputado Edvaldo Holanda, meu amigo, eu gosto dele, mas ele não leu o programa, não conhece o programa, não sabe do programa. E para quem defendia um governo, que no orçamento de 600 milhões da saúde só tinha um milhão para investimento, o resto tudo era para roubar, para desviar, para tratar mal o povo, para fazer o que fizeram, não tem resposta para ele. Eu quero que ele acompanhe a gente, que ele ande com a gente, que ele visite as unidades, que ele venha ver o que vai ser feito, para que ele não discurse apenas porque mudou de lado. Quer dizer, anteontem ele tinha um discurso completamente diferente deste. Ele muda de lado e não sabe fazer as coisas com competência. Eu acho que o Edvaldo, estou dizendo isso aqui de público, porque ele fala de público lá. Ele deve primeiro ter calma, ter paciência e não ficar ridicularizado perante a opinião pública e perante a classe médica. Porque quando se diz esse monte de bobagens, como ele está dizendo, é uma situação que deixa o parlamentar fragilizado. Eu acho que o Edvaldo, estou dizendo isso aqui de público.